E aí Ah tá Esse aqui é o meu primeiro, vai que me deu Aí tu resolveu, ele te deu pra trabalhar ou outro? Não, deu pra mim Aí tu resolveu fazer um dinheirinho com ele Pra fazer uma autoescola já não né? Já fiz, mas não deu certo E agora com o Uber aí me acostumei com isso Eu não dou pra dirigir não, entende? Porque dirigir não é pra todo mundo Entende? A pessoa tem que ser muito calma, muito atenciosa Isso é verdade Tem que tolerar o desrespeito, ter uma paciência do caramba Enquanto do desrespeito Pode ser na parte Quando a pessoa cancela, é porque apareceu um compromisso de estimular a aula, né? Não, depende. Às vezes ela cancela porque acha que vai demorar também, entendeu? Às vezes o motorista está fazendo o percurso ao contrário. Agora, quando o motorista cancela, é que apareceu um compromisso, né? Às vezes sim, mas às vezes o cara não quer mesmo. Acho que eu sabia que eu vou para casa dormir, né? É, é, é. É, é, é. Na frente, né? Tá ligado. Vou... Vou eu.